Mas o que queremos fazer é, com a nossa moção, iniciar um período de reflexão, abrir um debate também entre nós, que nos permita ir mais longe nesta área da cidade. Portanto, nós temos neste momento os acessos, alguns acessos a algumas vias interrompidas na Avenida de Ceuta. Esta intervenção, que é uma intervenção de emergência que já está a decorrer e que nós apoiamos, é também uma oportunidade. Uma oportunidade, porquê? Muito obrigado. Porque nos permite ver que, mesmo com vias vedadas ao trânsito atualmente, e espero que o slide possa mudar, não está a funcionar. Ah, ok. Portanto, temos, como vemos ali, vias que estão cortadas ao trânsito e, no entanto, descobrimos que o trânsito flui neste momento na Avenida de Ceuta normalmente. Aqui, tínhamos um vídeo, de qualquer forma, acreditam certamente nesta minha acessão, não tem havido notícias de engarrafamentos, não tem havido notícias de bloqueio na Avenida de Ceuta. O projeto anterior, que ainda está a decorrer e que, neste momento, está em concurso público de empreitada, tendo o prazo de entrega sido prorrogado e, portanto, que vem da variação anterior, permitiria fazer isto, renaturalizar ali o separador central e ter a Ribeira de Alcântara ao ar livre. O que nós temos hoje em dia é uma situação de uma barreira quase intransponível para a utilização, por exemplo, por transiuntos. A Avenida de Ceuta é muito inamistosa, para não dizer mesmo inimiga do transiuntos. Há, entre passagens aéreas da Avenida ou passagens pedonais, distâncias de 630 metros, num caso. Noutro caso, não se pode simplesmente atravessar para norte a partir de um determinado ponto. É preciso cumprir com os objetivos do desenvolvimento do milénio também ali. É preciso cumprir com os nossos objetivos de descarbonização e com aqueles que são da União Europeia e para os quais há apoios da Comissão Europeia. E, portanto, o debate que nós desejamos abrir é um debate que vem na decorrência de noções que o livro já apresentou na Assembleia Municipal, da própria Declaração de Emergência Climática feita pela cidade de Lisboa, a promulgação muito recente da Lei de Bases do Clima pelo Sr. Presidente da República e as próprias declarações do Sr. Presidente da Câmara a este propósito. Portanto, o que é que nós recomendamos? Que esta oportunidade seja aproveitada para que iniciemos um processo de reflexão sobre a devolução da Avenida de Ceuta aos cidadãos e que, basicamente, consideremos a hipótese de não regressar a um modelo de autoestrada no meio da cidade que é o que temos atualmente. E que possamos, de certa forma, ir ao encontro do que é a história daquela parte da nossa cidade. Muitos de vocês saberão que Alcântara significa, em árabe, a ponte. Não tem este significado porque os nossos antepassados, os bonenses, tivessem dons proféticos e soubessem que a ponte pela qual a Alcântara é hoje em dia conhecida é a ponte sobre o Tejo, mas porque eles se reportavam à história. Alcântara tinha, e tem ainda um ribeiro, hoje encanado, tinha uma ponte romana e, portanto, há dois mil anos atrás havia ali uma ponte que depois os nossos antepassados árabes, árabo-muçulmanos, moçárabes, chamaram de Alcântara. Aqui temos algumas imagens passadas do século XIX e do século XX do ribeiro de Alcântara, ali onde depois foi encanado, como aconteceu em muitas cidades, à volta do mundo e, basicamente, foi construída a autostrada que nós, hoje em dia, lá conhecemos, com muitas pontes que passam por cima dela e que também não são aquelas a que o nome do bairro se refere. Isto é o que nós temos hoje e isto é o que nós podemos vir a ter. Ou seja, aproveitar pelo menos cada paragem de autocarro para fazer uma passagem posonal. Aquilo que nós podemos vir a ter é, a partir do perfil existente que temos hoje em dia, uma autostrada de três vias para cada lado, aquilo que temos na proposta que já vem da vereação passada, que é a mesma autostrada, mas, apesar de tudo, com a ribeira ao ar livre e mais arborizada, podermos passar, aproveitando o que acontece agora com as obras, que nós vimos que não prejudicam o trânsito, poder considerar, abrir uma reflexão para passar para corredores de transporte público dedicados e também ciclovias. E peço só mais um minutinho para terminar, porque os problemas técnicos atrasaram-me aqui um bocadinho. Ciclovia, espaço para transintes, passeio ao lado das margens da ribeira, sabemos de outras cidades que, com a construção de ilhas, ilhas segregadas ao lado dos corredores de transporte público, é possível o transporte público e a ciclovia conviverem perfeitamente. Temos projetos mais ambiciosos nos quais deveríamos pensar que têm estado, nos últimos anos, a ser realizados pelo desencarceramento de antigas vias fluviais dentro de cidades, aqui desde a Coreia do Sul à China, Londres e Paris, onde antigos canais e antigas ribeiras foram reabertas e renaturalizadas. Esta é uma oportunidade extraordinária para fazer o mesmo na Avenida de Ceuta com a ribeira de Alcântara. E agora, uns segundos finais para dizer que fazer isto na Avenida de Ceuta não significa criar nenhuma descontinuidade na cidade, pelo contrário, significa não só uma continuidade no tempo, como já referi, com o passado do bairro de Alcântara, mas uma continuidade no espaço também, porque nós já temos vias para transporte público segregadas e alguma arborização e renaturalização na Avenida 24 de Julho, ali perto. Portanto, no fundo, asseguraríamos a continuidade entre estas duas vias, que foi na altura, nós temos ali transportes públicos segregados, renaturalização e uma Avenida 24 de Julho que tem espaço para tudo, embora diminuindo vias para o automóvel privado, tudo correu bastante bem, é um projeto que foi muito bem desenvolvido implementado na vereação passada, aliás, até na anterior a essa, e que, no fundo, nos permite apanhar uma oportunidade. É ali, naquele aterro novo, como então se chamava, no bairro de Santos e na 24 de Julho, que se passa uma das páginas mais importantes da nossa literatura e, se calhar, a primeira ocasião em que os transportes públicos de Lisboa aparecem de uma forma tão nobre na nossa literatura, toda a gente conhece, são os parágrafos finais dos maias do Eça de Queiroz, quando o Carlos da Maia e o João da Ega já desistiram de tudo, porque acharam que já perderam todas as oportunidades, mas, de repente, ali, precisamente, na 24 de Julho, o que nós hoje chamamos de 24 de Julho, o que eles chamavam de aterro novo, vem passar o americano, o antepassado dos nossos elétricos, e correm para o apanhar, dizendo, ainda o apanhamos. Às vezes, há males que vêm por bem, nós temos uma intervenção de emergência para fazer no Caneiro de Alcântara, é uma excelente ocasião para repensar toda a Avenida de Ceuta e para ir, pelo menos, até àquilo que já estava pensado na vereação anterior, mas, talvez, ainda melhor do que isso, envolver a população num projeto de reflexão acerca de uma renaturalização da Avenida de Ceuta e da Ribeira de Alcântara, que nos permite, nas ligações com o Monsanto e nas ligações com o resto da cidade, devolver a Avenida de Ceuta aos cidadãos. É este o objetivo da moção do livro e é esta reflexão que nós apelamos que esta Câmara faça. Muito obrigado. Obrigado.